Back to back no triple set Torre é mim e mais tá de cheque Salas vazias no comeback Eu gosto como sou a weck Primeiramente não estou a tentar fazer Uma track com o nexo Tudo o que meto aqui são bonds E anexos da Side Quest Enquanto meto um prato e uma tarola E um kick na boca A voz enche uma tachola E antes disso está rouca Se não gostas desta track Então dá-se que ir-se a foda Que eu estou a moldar a minha criação Como Deus em terra coda Só não parte do chão Nem provém de uma costela Vem com cautela numa mistela Derramada numa tela Quero uma feição bem cozida E não me despreza como tu Já dizia o velho ditado Quem tem pressa como cru São poucos os assustados Na terra dos loucos O medo super sai gritando Nos ouvidos mocos Muita história é contada Olha acilado Olha o engodo Ensinaram que tu rodas Mas o mundo roda todo Conceitos criados A partir de versos outros Cabeça sumerenta Sustenta por ossos poucos A vida é uma experiência isenta do jogo todo Onde regas a terra seca e no fim Só colhes lodo Conceitos criados A partir de versos outros Cabeça sumerenta Sustenta por ossos poucos A vida é uma experiência isenta do jogo todo Onde regas a terra seca e no fim Só colhes lodo Pensei que o meu sangue fosse totalmente igual ao vosso Casca grossa e poupa doce, até se roi o caroço Batalha no fundo do poço, a moeda que dá almoço Aqui para o traidor voa um curiga mas sobe o escoço A festa acabou, se jogou não é um azul de noite Mais um encontrou-se torto à bala do açoito E mais um corpo, mais um morto, mais um corpo Um reforço da foice, a vítima era negra e mais um foice O vício é tão concreto, no Brasil era cimento Não precisas de muito tempo a ver que a ignorância é per capita Uns nadam contra a corrente, todos boiam no movimento Toca a banda e forma a fila que este vento decapita Ao chefe dei-me um aumento, que a vida está sem pigmento Voltei a ver cinzento, respiro e dei-me um momento Cadáveres de pensamento, carcaça no pavimento Eu tenho fome por esta merda, é disto que me alimento Conceitos criados, a partir de versos outros Cabeça sumarenta, sustenta por ossos poucos A vida é uma experiência e senta do jogo todo Onde recas a terra, seca e no fim, só colores todo Conceitos criados, a partir de versos outros Cabeça sumarenta, sustenta por ossos poucos A vida é uma experiência e senta do jogo todo Onde recas a terra, seca e no fim, só colores todo Onde recas a terra, seca e no fim, só colores todo Onde recas a terra, seca e no fim, só colores todo O que é isso? O que é isso?